Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, Troll, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro ridezinho aí, né, galera? Só fazendo, é... Aproveitando, galera, fazer mais uma vez aqui a sala de cartão do aeroporto, né, Troll? Pra mim foi até agora a melhor sala de cartão. Ó, já peguei o cartãozinho roxo. Lembrando, galera, que nem eu falei pra vocês, aqui nesse... É... Nesse novo modo de jogo, galera, você não consegue achar loot bom, tá? No começo do servidor. E também não tem a loja, tá, galera? Também não tem a loja pra você comprar as coisas. Então, no caso, pra você achar uma rastreadora aqui, no caso, é muito difícil, galera. Muito difícil mesmo. Triturar todas essas coisas. Beleza. Feito pra fazer a sala roxa aqui agora. Passei aqui pra ver se tem a sala roxa. E tem. Vou colocar a resistência e já vou voltar aqui pra fazer. Bom, galera, aproveitando... Caraca, mano. Olha isso aqui, tropa. Nossa, é muito apelão, velho. Bom, eu já tenho a cama aqui perto. Não vou usar o... É... A minha vida extra, não. Aquela hora... A hora que acontece esse tropa é a hora que chega que fica coçando a mão, né, de você apertar e usar a sua vida extra, né, tropa? Mas, infelizmente, né, é... Eu mesmo que eu tenho duas, né, galera, não vou usar nenhum porque a gente vai precisar muito na hora de pegar o drop da medalha, essas coisas. Então, galera, uma dica que eu dou pra vocês também, galera, nunca resgata a sua vida extra, tá? Faz a sua missãozinha ali no começo do jogo, tudo. É... Mas não resgata, galera, a sua vida extra, porque você vai acabar usando, tá? Ó, aqui é uma porta nossa, ainda tá de pedra, galera. Três bomba óleo que o cara entra pra dentro da base. Vou aproveitar e colocar mais uma porta aqui, porque pelo menos, é... Enquanto o cara quebrar uma porta, já vai mostrar a notificação pra mim. Eu já dou liberação, nasço na cama e já fico aqui esperando o cara, né, tropa? Já meto bomba óleo no chão aqui pra tudo quanto é lá pra matar o cara. Não consigo upar a bancada ainda. Nem coloquei muito ferro pra queimar aqui, galera. Coloquei mais é... Sulfur, né, e carvão pra poder fazer bomba óleo. Ó, a forja desligada. Isso não pode acontecer. Jamais pode acontecer isso, tropa. Jamais deixa uma forja desligada. Jamais. Independente de quantas forjas você tenha. Coloca sempre forja ligada, galera. Nunca, jamais na sua vida deixa uma forja desligada. Jamais. Ah, não sei se você for ficar off, né, galera. No jogo aí, ficar... É, às vezes... Vai dormir, né, enfim. Às vezes você vai ficar aí 3, 4, 5 horas dormindo. Ou, sei lá, quanto tempo você dorme. Você vai sair pra dormir. Vai demorar entrar no jogo de novo. E aí você deixa a forja desligada, né, galera. Coloca tudo o material pra craftar. E deixa a forja desligada, né. Até porque se você tomar um raid, né, bem. Porque não é impossível tomar um raid, né, galera. A não ser que você use a base do alfa, né, bem. Aquela basezinha insana, né, tropa. Mas, infelizmente, você tem que ficar online, né, galera. Se não, você vai tomar um famoso de qualquer jeito. Ó, já temos aqui 36 bomba óleo. Ó, 36 bomba óleo, galera. Já dá pra gente fazer o nosso primeiro raid, né. Bom, eu passei aqui, galera. Como eu tava fazendo cartão. Eu passei de moto aqui. E encontrei essa base aqui, né, tropa. Então, vamos aproveitar e pegar a fogueirinha, né. E aproveitar e ver onde tá o gabinete da base, né. Tá, beleza. O fogueirinho deu aqui. A distância é boa, né. Vamos ver do outro lado de lá agora. Vamos ver mais ou menos a distância que tá a outra fogueirinha também. Tá vendo a distância? Tá bem grandinho, né, tropa. Então, pode ser que o gabinete esteja aqui ou no meio ou no canto de cá, né. Vamos ver a distância nos outros cantos. A distância que tá, se tiver mais perto ou mais longe, já sabe onde tá o gabinete. Ó, aqui ficou mais perto. É, aqui ficou mais perto, galera. Então, o gabinete tá pro lado de lá. Ué, tá entrando em DK isso aqui, meu Deus do céu. A porta aberta sem cadeado. Tá entrando em DK, tropa. Vixe, mano. Tá entrando em DK isso aqui, meu Deus do céu. E aí, galera. A gente espera entrar em DK ou hide esse negócio? Ah, galera. Não sei não. Tem mais porta aqui sem cadeado. Galera, eu vou fazer o seguinte. Não vou esperar isso aqui entrar em DK, não. Vou hidear esse negócio aqui. A base é meio grandinha, galera. Eu não acho que o cara ia deixar isso aqui sem loot, não. Ó, mas, nossa, meia hora ele cai, galera. O problema é que em meia hora pode ter alguém já marcando essa base, né, galera. Eu vou hidear logo esse negócio aqui. Pode ter mais gente que ficou marcando a base, né. Ah, na hora que ela caiu, eu venho aqui e hidear, né. Então, eu já vou hidear logo de uma vez. Como eu já tô em DK, mais uma bomba óleo, acho que duas no máximo aqui, eu já consigo raidar a porta. Na porta, acho que uma bomba óleo já raida, né. Ó, já quebrou, beleza. É, não tem nada. Vamos raidar a porta aqui mesmo. Ah, é. Vamos colocar a bomba na porta. Vai quebrar a porta. E ao mesmo tempo, já vai quebrar a parede aqui também, né. Ó, tem mais uma porta. É, essa porta que vai rudear, então a gente tem que quebrar a parede de qualquer forma. É melhor que eu colocar a bomba ali, vai raidar tanto a porta e a parede, né, galera. Porque as duas tá indo em DK. E a bomba tá perto, né. Vai explodir as duas coisas ao mesmo tempo. Ó, a porta já explodiu. Aí, vai explodir a porta e a parede agora. Bom, galera, aproveita. Nossa, mais uma porta. Aqui não tem porta mais. Ela tá aberta. Pronto, para de craftar. Opa, já chegamos no loot. A bancada parece que tá iniciando, né, galera. Mas, na verdade, não é, tá. É porque, igual eu falei pra vocês, os caras fazem isso daqui, ó. Nossa, não tem loot. Ah, encontrei um lootzinho bom. Beleza, vou triturar tudo pra pegar a peça. O chip, vamos fazer C4. Na hora que a gente achar, liberar C4, a gente vai achar. Vai fabricar muito a C4, né, tropa? Corda, que estamos precisando de muita corda, galera. Muita corda mesmo. Nesse servidor, nesse estilo. Ó o carinha dormindo aqui, bem. Nossa, olha. 1, 2, 3, 4k de pólvora, meu Deus. Ó, famas. Ah, meu amigo. Agora nós estamos de boa, tropa. Vamos liberar a mochila. Não, tropa. Agora nós pegamos o loot. Agora sim. Bom, galera, aproveitando também o que vocês acharam aí do novo jogo, galera. O Terra Even Star, né. Que eu acho que isso significa a estrela sobre... O abril de sobrevivência da estrela. Sei lá, alguma coisa assim, tropa. O que vocês acharam do jogo aí? E como eu falei pra vocês também, galera. Como o Alpha tá numa parceria aí. Fechando uma parceria, tropa. Com o Badlanders, tá, tropa? Então em breve aí eu vou começar a trazer vídeo pra vocês do Badlanders também, tá bom? Mas enfim, tropa. O Lash a gente vai continuar gravando vídeo do Lash, né, galera. Mas como eu falei pra vocês, o Gabriete deve estar aqui, né. Acho que eu vou pegar o Gabriete, galera. Vou ver se tem mais loot aqui em cima. Vou quebrar essas portas, essas coisas aqui. Que ao mesmo tempo já vai quebrar, né. Porque o Gabriete tá no meio. Nossa, socorro, socorro. Vai explodir, vai explodir, bem. Acelera, acelera, bem. Ah, vamos. Que desbloque. E morreu, Gabota. Respeito ao Alpha, bem. Opa, não adianta, bem. Você já não tem mais nada aqui, não. Já acabou seu loot. Não adianta ficar aí acordado, dormindo, bem. Opa, mais loot aqui, ó. Tá vendo? Já foi bom a gente ter agorraidado, né. É, muito loot. Nossa, muito loot, galera. Ó, tem senha. Deve ter loot aqui. Nossa, muito loot, meu Deus do céu. E aqui? Será que tem loot? Tá com cadeado, né. Nossa, a tropa é muito loot, meu Deus do céu. O que eu vou fazer com tanto loot? Opa, bom. Pelo menos uma coronha, né. O que a gente pode jogar fora? Ferro? Não. A coronha a gente coloca na arma aí. Depois ele vai liberar espaço de novo. Aí, pronto. Já liberou espaço de novo. Bom, galera, eu acredito que o gabinete esteja aqui debaixo. Eu vou hide-log isso daqui. A gente precisa... Como ele fica colocando loot no gabinete, galera. Esse tipo de coisa. Ferro, né. Essas coisas vai queimando. Ah, aqui o gabinete. Falei que tava aqui, ó. Tava bugado, né. O cara colocou com duas contas aqui, galera. Porque pra você bugar o gabinete assim, em meia parede, você tem que colocar em duas contas, né. Uma clica pra colocar o gabinete. E a outra clica pra colocar o teto, né. A gente coloca no em meia parede, igual a forja, tá. Ferro, beleza. Ah, conseguimos um pouquinho de ferro, galera. Vamos ir pra lá disso daqui, né, tropa. Bom, galera. Comenta no vídeo também o que você achou do vídeo de ontem. Eu acho que você tem que entrar em mais vídeos desse novo jogo, tá, tropa. E se você não for inscrito no canal, bem. Já se inscreve também e compartilhe com seus amigos, tá bom. Não deixem de deixar o seu like, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, ó. E comenta no vídeo também, galera, o que você achou do vídeo de ontem, tá. O que você tá achando aí. Como é que tá o jogo. O que você acha que vai compensar a valer a pena sair do left. Em praia que tem um bom jogo, galera. Vai ter raid inscrito também, bem. Como foi que eu sei, né. Se tem como você queimar a base do seu platinose, né. E se encontrar um inimigo aí no server hoje, pode queimar a base do cara. Pode jogar com seus amigos também. Pode jogar solo. Pode jogar do jeito que você quiser, bem. O jogo tá muito insano. O jogo tá muito insano mesmo. E se você já jogou bem, galera, comenta no vídeo aí, ó. Já virou falera, falera linha, base platinose. Platino, meu filho. E agora o baianinho, né, velho. Vai acordar na praia, comer... Opa, ó. As forjas tava em cima. Nossa, nem lembrei de pegar a forja, galera. Beleza, já chegamos aqui na nossa base. É, agora vou continuar guardando o loot aqui, galera. Quando começar a liberar pra gente fazer... Ó, já fabricamos mais 100 bombolas, galera. Com aquela... Com o loot que a gente pegou do raid, já fabricamos mais 100 bombolas. Agora nós temos 99. Vou fabricar mais um, vai dar 100. E a gente já vai voltar a raidar de novo, né, galera. Então amanhã a gente já pode raidar uma base gigantesca aí, né, tropa. A gente tá indo pra lá agora, tá. Então eu tô indo pra lá agora pra raidar essa base. E amanhã, galera, só você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, bem. Porque amanhã nós vamos raidar essa base gigantesca, galera. Muito loot, mas muito loot mesmo que a gente conseguiu nessa base, tá bom. Olha, ela tá lá perto de bomba e chuta, galera. Então já vai aproveitar e vamos ir pra lá logo. Olha, ela tá aqui perto de bomba e chuta, galera. É uma base gigantesca. E aconteceu aquilo que eu falei pra vocês, galera. Os caras fizeram uma base gigantesca. Olha, o que que é isso aqui, meu Deus do céu? Roubaram minha moto, galera. Roubaram minha moto. Ah, platinha desgraçada. Meu Deus, eu parei aqui pra ver se tinha cartão, galera. O cara roubou minha moto, mano. Ah, eu vou te pegar, seu platinha desgraçada. Quem que tá no report? Vou chamar uma base ali, tropa. Ah, meu amigo. Foi ele, certeza. A base tá aqui perto. Só olhar no report. Se for ele, a gente já mata ele. Tem TX? Não, não foi esse cara não, galera. Eu acho que não. Tinha outro nome no report. Vamos dar uma olhadinha, né, galera. Se tiver alguém aqui, foi ele, né. Vou deixar a base, a moto aqui na frente, bem. Não, mas ele tem um carro. Pra que ele ia roubar minha moto? Bom, mas de qualquer forma, galera. Achamos mais uma base pra gente raidar, né. Eu acho que o cara tá online, né, galera. Se o cara roubou minha moto, então essa aqui é a base dele. Ele vai tomar um raid online, né, bem. Roubou uma moto do Alfa. Foi a pior coisa que ele fez na vida, né, bem. Então é isso, galera. A gente vai raidar essa base aqui, tá. Vou só dar mais uma olhadinha. Mas vou deixar pro vídeo de amanhã, tá, galera. Pra o vídeo não ficar muito longo. A gente vai raidar esse Platinol, esse aqui online mesmo. Então se inscreve no canal, galera. E se você não for inscrito, já se inscreve, bem. Já deixa seu like e ativa o sininho, galera. Porque amanhã tem vídeo insano de raid online aqui nessa base, tá, bem. O Platinol foi raidar, é, roubar, né. Assaltante, né. O Platinol é que é ladrão, né, bem. É o ladrãozinho de moto. Platin... Tem uma moto e foi roub... É, o Platinol tem um carro e foi roubar a moto do Alfa, né. Bom, galera, então é isso. Amanhã a gente vai raidar essa base aqui, então, online. Então se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Ó, só tem ele na... Na cal, foi ele mesmo. Tá aí, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.